senhoras e senhores sejam muito bem-vindos a um mais um river cash river cash pra vocês e hoje tô aqui com o meu querido dênis andrade denão cara desde que a gente montou esse projeto a gente tá para receber essa pessoa exatamente eu quero que você apresente a prazer na verdade foi um dos primeiros nomes que a gente o nosso casting lá próprio tem esse cara tem que vir esse cara tem que você não tem ele é uma das primeiras pessoas é vou apresentar esse cara que é meu amigo meu sócio em mais de uma empresa e um popular meu chefe ele ele que é o patrão ele patrão patrão não patrão é o fernando almeida fernando seja muito bem-vindo ao nosso river cast é um prazerza ter você aqui com a gente muito obrigado denão muito obrigado bocão tô aqui é um prazer enorme estar falando com vocês aqui hoje nesse programa muito legal já assistia aí algumas edições dele inclusive a do denão que ele tava aqui no meu lugar achei bem fantástico bem legal parabéns pela iniciativa e o que a gente puder fazer para apoiar e estamos aí fantástico lembrando que esse projeto tem o patrocínio da drx group da max poker exatamente aquele do que por acaso ele patrão patrão comigo nos negócios ele quer ser ou do grupo suprema poker e vamos falar bastante desse aplicativo aqui que tá bombando aí e que todo mundo joga com a gente é ferro o nosso o nosso programa ele tem um formato de pôquer então assim as três primeiras perguntas é como se fosse um flop então você vai falar do seu início de carreira como você chegou até o pôquer é quem era o fernando almeida antes da do pôquer da suprema pôquer depois o turn que é a virada de chave como você deu aquele estado que você falou preciso fazer isso daqui e o river que é onde você aposta suas fichas daqui para frente tá então bem à vontade bem tranquilo vamos bater um papo aqui e vou deixar o bocão fazer essa primeira pergunta vamos lá gente então para começar para você que está assistindo agora para você que está ouvindo nas plataformas entendendo o seguinte é a gente vai contar pra vocês aqui hoje é a maior história de empreendedorismo do brasil vocês vão se impressionar com esse rapaz e fernando almeida conta sua história quem é fernando almeida é bom vamos lá vamos começar aí do do início é fernando almeida resolve por uma conversa com um amigo que tava se entrando na faculdade né o lineu um amigo meu lá de tapetininga só nasci em tapetininga de itapetininga itapetininga mas é legal e aí é o lineu ele passa na faculdade vem para são paulo estudar fazer faculdade de comércio exterior numa 15 e eu já era muito é louco na época assim 15 de 15 para 16 anos eu chego em casa e consigo convencer o meu pai e a minha mãe de que eu pudesse vir junto para são paulo morar com meu amigo de 15 para 16 anos com 15 anos eu saio de tapetininga são paulo saíram de tapetininga e veio fazer o ensino médio numa 15 aqui em são paulo de 15 para 16 já morando junto com meu amigo ali próximo da faculdade então é eu acredito que esse foi um ponto muito decisivo né na minha vida por conta de a gente já sair cedo de casa e conseguir vamos dizer assim é viver uma vida mais independente longe dos pais e tudo mais você a gente chama isso no interior você vai criando casca né com mais facilidade então eu venho é em 2006 para são paulo faço ali o ensino médio né é numa 15 e após isso eu faço faculdade de administração de empresas na faap e aí eu me formo aqui em são paulo então fico seis anos em são paulo entre o ensino médio e a faculdade e após a minha formação na faap eu volto para itapetininga e começo a trabalhar com meu pai numa empresa familiar uma empresa de prestação de serviço de civicultura que planta e faz a manutenção de eucaliptos em vários estados brasileiros né para multinacionais de papel e celulose e cara o meu pai como que eu posso dizer ele sempre foi um professor para mim ali então eu começo a desenvolver a minha carreira profissional ali muito próximo do meu pai e eu gosto de falar assim ó a experiência de você trabalhar e por em prática ali a vivência né de participar participar de uma reunião de participar de uma negociação de participar no dia a dia né de um negócio de uma empresa seja do jeito que for não tem preço que pague isso é na minha opinião conta muito mais do que é uma faculdade do que você tem ali os ensinamentos né é a prática mesmo é você colocar em prática porque tudo que se aprende na faculdade na escola e tudo mais é só colocando em prática e sofrendo né as consequências de uma decisão errada a vivência de uma reunião de uma negociação brinco né que a vida ensina a faculdade só explica é né a faculdade explica a como é que foi o fiz deu certo aí você vai lá na teoria não deu certo por causa disso disso mas você já fez já rolou agora imagina porque eu com eventos né gente atende internacional paper clabin né grandes empresas do setor do setor de papel solose e no brasil inteiro sim né interior pernambuco já foi fazer enfim vários lugares e como é impressionante você ser um jovem recém-formado e ter acesso a esse tamanho de empresa esse tamanho de empresa e negociações isso é isso é ganhar casca no do ao vivo né no ao vivo e isso também é uma das coisas que eu vejo que eu sou iluminado e muito privilegiado por ter condições de ter esse acesso que talvez se o meu pai não tivesse uma empresa trabalhando né nesse setor nessa posição talvez se eu me reformo e sair vou para o mercado de trabalho sem nenhuma dúvida eu e teria muito mais dificuldade para poder ter esse acesso então eu fui privilegiado e agradeço muito ao meu pai ea ea tudo que aconteceu na minha vida por poder ter tido essa experiência isso me dá uma bagagem né empresarial porque vocês não tem noção do que é participar de uma reunião de negociação com uma multinacional é um negócio assim é pesado né o experiência não também veio do meio corporativo meio de ti essas coisas né e não a pressão que se tem né porque ali cada um que é o seu né exatamente puxar dali e mas eu não posso deixar de falar também que vai a gente conhece muita gente que tem acesso mas poucas fazem o que você fez de buscar o acesso de estar dentro de querer conhecer aprender de inclusive é eu não valorizam isso né não e agarro a família também que você voltou mas tá como se diz né já já fez o o êxodo rural né saiu do interior para a capital né tá ali tá aqui na capital pô legal já me adaptei tô bacana fiz a faculdade não vou voltar lá que meu pai tem uma empresa e eu acredito com que eu aprendi aqui eu vou conseguir contribuir lá mas tem um outro porém ainda sem dar spoiler que ele vai chegar lá sim existe um momento que ele se rompe esse cordão umbilical com o pai dele também vai lá porque mais para frente mas deixa eu contar uma história para vocês eu fui para uma reunião uma vez no mato grosso do sul aonde a empresa familiar tem operações e a gente participou de uma reunião é a gente tava montando uma frente de serviço nova lá e toda frente de serviço nova você tem que pegar alguns fornecedores parceiros para fornecer insumos e serviços ali para nos apoiar a montar essa operação que é a operação de plantio de eucaliptos em uma das reuniões que a gente fez é me recordo bastante eu e o meu pai é a gente foi num fornecedor de refeições coletivas de marmitex para servir o pessoal no campo que o pessoal trabalha no campo e almoça lá no campo mesmo em loco então a gente precisa de um restaurante parceiro que entregue as refeições lá né as marmitex lá para o pessoal parar e almoçar aí por volta do meio-dia aí esse cara eu lembro muito bem o dono da empresa ele pegou e falou assim para nós é eu não tenho interesse de fornecer para vocês mas se vocês quiserem o meu preço é esse que tava em torno de 60 por cento acima do preço médio de mercado que a gente costumava trabalhar em outros estados e tal e simplesmente levantou da da mesa e foi embora aí a gente teve que aceitar isso daí né por por algum momento é e eu tomei a iniciativa de convidar dois amigos meus é que me que formaram comigo na faap para ir até três lagos no dia seguinte e a gente e eu coloquei na cabeça eu vou montar uma cozinha industrial aqui para fornecer refeição coletiva porque não não tá certo que esse cara tá fazendo ajusto né e aí eu convidei dois amigos meus que é o fábio caléu eles foram a três lagoas no dia seguinte e a gente abriu lá a gula refeições coletivas que é uma empresa que tá lá até hoje na no comando do caléu então a gente entrega lá em torno de mil mil e quinhentas marmitex por dia fornecendo para jfi ela nasceu por uma necessidade de atender a jfi que a empresa familiar lá e uma iniciativa também empreendedor aí de convidar os dois amigos da faculdade lá e montar existe crise existe uma oportunidade rapaz e e é legal como a história se repete né porque estávamos trabalhando aqui inventou dele mas vai lá vamos lá o momento da virada que que o denão comenta é foi talvez assim sem dúvida uma uma decisão mais difícil que eu já tomei porque o que acontece a oportunidade que eu tinha ali na empresa familiar é um negócio assim cara indescritível entendeu você se formar tem uma empresa familiar tem um pai parceiro que coloca você dentro da empresa que e ele sempre gostava de colocar a gente é lá embaixo entendeu a vem desde o começo aprendendo tudo e aí você vai caminhando e na pressão é exatamente pressão desde pequeno incluindo eu e o meu irmão nos negócios isso foi muito bom também para nos dar um pouco mais de bagagem que é um dos grandes problemas da das empresas familiares é a sucessão né com certeza a sucessão que às vezes o cara quer proteger muito filho aí torna aquele playboy só sabe gastar queimar não sabe produzir né e depois vai lá contratar uma empresa especializada em sucessão para treinar esse cara né exatamente já veio trazer os três da raiz né desde pequeno eu ia para o campo com ele com pequenininho de tudo entendeu mas enfim é a decisão mais difícil que eu tava comentando é quando eu começo a montar outros negócios em paralelo com a posição que ocupava ali na empresa familiar então o primeiro deles foi uma empresa de eventos lá em tapetininga e região mesmo então ainda quando eu tava no último ano de faculdade eu abrir uma empresa chamada almeida de eventos um sócio meu lá de tapetininga que também tem por coincidência o sobrenome almeida já fiz evento para almeida eventos obrigado né gente a gente fez a biftura esse ano foi gente um evento vai no instagram lá biftura dá uma olhadinha exato então é ainda na faculdade a gente estruturou essa empresa e começamos a realizar eventos na cidade na região ali e aí como eu trabalhei no diretório acadêmico da faap né eu trabalhava na tesouraria ali a gente tinha um budget da faculdade né do de a da faculdade para poder fazer os jogos universitários fazer o a entrada de calouros que a gente chama de bicharada e tal então eu já adquiri ali alguma experiência é com essa questão de eventos então eu conseguia trazer é o que tinha de novo de novidade tal aqui da capital introduzir um pouco isso lá no interior então assim o interior a gente costuma falar que ele é sempre um pouco atrasado com o que acontece na capital ou nas cidades mais desenvolvidas e maiores então quando a gente trazia essas novidades por exemplo a primeira festa que eu fiz com o celso lá em tapetiningo nunca vamos esquecer a gente vendeu alguns camarotes e teve um serviço de transfer com com limousine então ia buscar os clientes na casa de limousine depois ia levar aí já teve transfer de helicóptero então eram umas coisas assim que chamava atenção no interior e aí aquilo foi também me encantando e me dando prazer de trabalhar e tudo mais em paralelo com a empresa familiar então aí já começa um novo negócio meu aonde eu atuava diretamente e trabalhava assim cara que nem um retardado entendeu desculpe a palavra mas era muito trabalho trabalhava de manhã aí saída da da jfi ali chegava na jfi sete horas da manhã sete e meia né pra fazer a ginástica laboral que o zé carlos sempre cobrava ali meu pai legal e aí no final do expediente da jfi eu ia trabalhar é nos planejamentos e trabalhos dá o meio de eventos e chegava em casa tipo 10 11 horas da noite entendeu então era um trabalho árduo ali era solteiro era namorava já tava tinha mais esse compromisso então mas o compromisso deixar de lado também se não exatamente então assim é uma das dicas vamos dizer assim que eu que eu posso dar aqui nesse momento é se você quer que o seu negócio seja bom bem sucedido que ele prospere que ele evolua cara você tem que trabalhar muito mas muito é muito trabalho é muita de educação tem que arregaçar as mangas e trabalhar de verdade porque se você não fizer isso você não consegue atingir é aquela dedicação real mesmo é que o pessoal para não eu trabalho para caramba trabalhar porra nenhuma tem que é realmente realmente é muito trabalho é um negócio assim surreal você tá disposto você tá disposto mesmo a não ter hora a não ter momento a não ter lugar para se entregar cento e dez por cento da sua energia porque é isso que é empreender na verdade que a pessoa olha a pessoa que andar de carro bacana ela quer fazer viagem legal mas o cara não sabe que antes disso vem passar duas três noites acordado fazer uma virada de sistema vem passar é noites e noites acordado para saber se o banheiro químico tá limpo para saber se o segurança tá no lugar se a comida chegou se o artista vai entrar quer dizer é um monte de coisa que lógico vai ter o momento de você desfrutar disso mas é um trabalho puxadíssimo e para você ter noção o meu pai ele sempre foi muito sistemático em que a gente se enquadrasse nas regras da empresa não é porque eu era filho que eu tinha privilégios entendeu então por exemplo eu tinha ali o horário para cumprir né é diariamente horário para chegar horário para sair e aí acabava estendendo em alguns momentos e tal estratégicos e aí eu tinha 30 dias de férias né por direito na empresa por ano então não era assim ah tô indo viajar ou vou tirar 10 dias ou vou não sei o que não é 30 dias de férias e ponto final é e aí nos meus 30 dias de férias eu tirava bem no período da expo agro que é um evento que a gente faz lá que eu eu ficava 30 dias de férias da jfi mergulhado dentro da expo agro que é em abril que é em abril entendeu e aí cara olha se a férias em abril querido e aí eu me planejava para poder ter esse esse período aí de férias de uma empresa para poder atuar na outra e a expo agro também é um assunto bem bem interessante a gente explorar aqui porque o seguinte quando ele entrou ela era desse tamanho e hoje ela é gigantesca é grande hoje a gente foi evoluindo ela e trabalhando e trazendo né o que tem o que tinha de mais atual no mercado modernizando e tudo mais aí final de ano fazia o reveillon lá no litoral norte em ilha bela então não tinha final de ano tipo esse foi o primeiro ano que eu consegui passar vamos dizer assim sem estar trabalhando porque faz o que é um sete é esse agora uns sete anos que a gente vem sempre montando lá o reveillon no litoral norte aí esse ano que não teve que a gente conseguiu dar uma descansada olha isso mas cansou mas também descansou um período pequeno também né foi um pouco antes do final do ano e um pouco depois já tava na ativa de novo que eu lembro exatamente é porque é na verdade o seguinte cara como empreendedor é empreendedor ele vai buscando as oportunidades vão surgindo né ele vai na verdade vai fechando a agenda dele né ela não deixa passar não passa assim né e um cuidado que tipo assim depois com o tempo fui conseguindo aprender e analisar melhor é que eu tenho muita sede por novos negócios novas oportunidades e aí se você não tomar cuidado você abre um leque e acaba dando vários tiros né com vários novos negócios e aí a hora que você parar para olhar você vai falar eu não estou conseguindo dar a atenção necessária para todos os meus negócios e aí você fica sem acabativa exatamente você começa e não termina basicamente então assim é importante você saber até onde é o seu limite até onde é o meu limite de participar de negócios né que eu consiga dar conta porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de fazer negócio e não me dedicar por ele eu não sou aquela pessoa que tipo ah vou ter um negócio por ter eu gosto de ter e ser atuante entendeu e participar e contribuir e estar presente é o princípio que você falou aqui você tem que ter e você tem que trabalhar dentro dele para que ele funcione exatamente eu quero falar uma coisa aqui que assim muitas pessoas que sentam aqui ferro e não é não é não é nenhum nenhum momento querendo me gabar tem muitas pessoas que sentam aqui que me tem como espelho pelas coisas que eu fiz que eles fizeram junto comigo então queria falar aqui que tipo a gente se conhece há três anos e meio conheci o Fernando em Fortaleza numa oportunidade e de lá para cá a gente desenvolveu uma amizade uma parceria e eu tenho ele como esse mentor ele sabe disso ele me ensina muito dia a dia isso que ele acabou de falar aqui ele me deu essa lição em outubro novembro do ano passado tipo de não para tá muito aberto isso aqui corta que isso aqui não vai dar nada isso aqui corta isso aqui tá muito solto vamos focar aqui ó e aqui a gente vai trabalhar e desde então eu vim as tá parando essas arestas para chegar aqui e do ano de 2022 eu tenho esses projetos para trabalhar e eu vou aqui estamos fechados novos negócios não mas agora tem que ser um negócio muito bom para tirar a gente desse foco aqui ó porque o nosso foco é isso então dentre muitas lições que eu aprendi com ele essa que ele acabou de falar eu também aprendi a gente vai fazer isso em 2022 exatamente agora esse é nível de consciência né é nível de consciência do seu negócio ó você tem que ter a consciência de que até que eu consigo mais que isso aqui meu corpo não dá conta né estamos vai esmaiar vai cair ali ó puf e um do e um mundo é uma das dos diferenciais é desse modelo de atuação é você poder pelo menos no meu caso poder contar com sócios parceiros né uma sociedade para mim ela ela só faz sentido se você tiver pessoas complementando aquilo que você faz ou seja fazendo coisas diferentes do que você faz então cada um assumindo as suas responsabilidades e com isso você consegue abrir um pouco mais do leque e atuar em mais negócios simultâneos por ter pessoas competentes certo em conjunto com você atuando e fazendo acontecer também porque se for por exemplo meu pai já não gosta de sócio e ele tem uma empresa só é 100% focado e não tem conversa então assim é perfil se você tiver esse perfil é de se dar bem de conseguir se relacionar porque aí entra uma questão de relacionamento para você ter vários sócios você tem que ter um jogo de cintura um relacionamento um diálogo muito ali aberto você não pode ser muito fechado e muito sistemático porque senão você não consegue se relacionar com as pessoas uma sociedade não é fácil agora se você tiver esse perfil e conseguir ter uma relação boa né um 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 relacionamento legal com os sócios aí você consegue abrir um pouco mais o leque e montar mais empresas porque você tem sócios te apoiando te ajudando e te complementando a sociedade é um relacionamento como um casamento cara você tem que confiar na pessoa a pessoa tem que confiar em você tem que jogar aberto porque a pessoa tem que saber exatamente onde ela está qual é o cenário cada um tem que ter a sua função para que o negócio rode e principalmente a sociedade ela tem que ser organizada né para que não não ultrapasse o limite do outro exista um respeito né não sei quem tá ouvindo quem tá assistindo é esse esse river cast que a gente a gente tá falando de vários assuntos né tanto de família de negócio de empreendedorismo e o que a gente o que a gente traz na verdade é que tudo é gente tudo são pessoas tudo são pessoas você vai se relacionar com a sua família vai se relacionar com o seu sócio vai se relacionar com o seu cliente se você não soubesse comunicar e conversar com as pessoas e entender que cada pessoa é diferente é todo gente exatamente mas Bocão vamos dar uma acelerada aqui que eu tô louco pra falar do aplicativo vai Fer manda bala vamos lá então assim eu chego num momento e tenho uma conversa final vamos dizer assim com o meu pai aonde eu já estava atuando no poker nesse momento tá de maneira bem embrionária ainda só que aí eu deparei e falei assim ó eu não vou conseguir cheguei num ponto que colapsou tendo que cumprir os horários lá da empresa familiar tudo agenda né e aí eu me deparei assim ó eu tô deixando a desejar na empresa familiar deixando a desejar nos outros negócios então eu tenho que abrir mão de alguma coisa pra conseguir deixar o negócio sustentável senão senão vai dar pau entendeu e aí eu tenho essa conversa com meu pai definitiva e tomo a decisão aí que eu até falo que é a decisão mais difícil da minha vida que foi assim pai eu vou seguir minha vida vou seguir meu caminho vou tocar as minhas empresas vou me dedicar a isso e gostaria de contar com seu apoio e tal e aí que eu vejo que ele foi extremamente parceiro e amigo e me apoiou nessa decisão e só que com ele também não tem conversa é desligou eu da empresa cortou o cordão umbilical cortou o cordão e falou já que você quer vá e é uma decisão que você tem que tomar ali e você sabia disso antes de falar com ele se eu falar pra sair eu não vou voltar é óbvio agora querido e a questão é a seguinte se eu fosse pro lado mais cômodo eu não teria empresa de evento não teria entrado no pouco não teria nada teria ficado ali com meu pai só que eu não gosto muito dessa desse estado de comodismo entendeu eu gosto sempre tá me mexendo empreendendo e trabalhando assim ativamente e é assim ó nesse mercado tudo que você vai fazer dependendo da do da grandiosidade do negócio é muito risco envolvido o risco é muito alto então assim é cara frio na barriga é o tempo inteiro falar meu deus do céu que eu tô fazendo nossa a gente tá vivendo num 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 risco 100% né abre daqui a pouco não tem que fechar o negócio ai cancela show muda data exato gente do céu é é quem gosta de aventura é isso aqui é isso e eu sou movido por isso por desafio por sair da zona de conforto por risco é isso que me move e que me faz vamos dizer assim ter vontade de acordar de manhã e trabalhar eu não gosto muito de de calmaria entendeu eu gosto mais de de risco mesmo de de loucura vamos dizer assim então o nosso nosso turn né que essa grande grande decisão da vida dele né virado que ele sai do 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 das empresas familiares e vai empreender nas empresas na nas empresas dele própria mesmo e aí começa a história da suprema pôquer exatamente a suprema na verdade é a gente criou ela lá em tapetininga né no interior de são paulo eu e o vasco e mais dois amigos e aí desde lá ela veio crescendo tá veio crescendo e se desenvolvendo e aí num determinado momento a gente faz uma parceria com os melhores clubes que haviam saído de uma antiga liga que chamava Mainz e já dá um corpo maior para suprema porque vem bons clubes aí na época sem nenhuma dúvida dos maiores clubes do mercado que era o Cuiabá o Jacks o Stars só clube ponteira entendeu é e aí a gente vem se desenvolvendo e eu consegui nesse momento trazer um pouco das experiências que eu tive né empresa familiar empresa de evento tudo mais São Paulo e tal atualidade eu consegui trazer um pouco desse padrão empresarial profissional para dentro do poker e dinamismo né na verdade né não só o padrão mas começar a velocidade né exatamente porque assim eu senti muito falta quando eu entrei no nesse mercado do poker senti muito falta dessa desse profissionalismo entendeu então a gente trouxe mais ou menos modelo de gestão marketing apresentação então o diferencial da Suprema lá atrás porque o que acontece quando esse modelo de negócio vem para o Brasil B2B ele dá oportunidade para todos empreenderem para todos serem donos do próprio negócio isso eu acho espetacular deixa eu só pegar um gancho aqui para a galera que está escutando e está assistindo lembrando que é um programa patrocinado pela DRX Group pela Max Poker e para as pessoas que não são do poker só para explicar assim fala um pouquinho exato o que é a Suprema ela é de comer é de vestir é de aplicativo é de brincar na internet é verdade o que é a Suprema para a galera vamos lá a Suprema na verdade é uma liga de poker tá ela começou assim como uma liga de poker e a liga de poker nada mais é do que uma junção de vários clubes de poker online né porque você vê no passado aí tinha muitos clubes físicos e aí com essa onda do online os clubes físicos acabaram migrando para o online porque você tem ali uma facilidade dos jogadores estarem jogando entre si dentro da casa às vezes do lado da própria esposa ali deitado na cama ele tá brincando é lá em casa é o contrário ontem à noite tava minha esposa jogando esposa jogando e ele tá deitado lá e mostrando as paradas pra mim inclusive falou que tô conseguindo ver os números direito tava meio com soninho já mas não largava do negócio entendeu então assim é o online ele abriu muito essa possibilidade e a gente sabe que o poker online tá no mercado há muito tempo já e aí esse modelo que a gente chama que é o B2B ele vem justamente pra possibilitar que todos tenham condições de serem donos do seu próprio negócio online olha que legal então é cara foi um uma porrada no Brasil entendeu uma expansão assim inacreditável a curva de crescimento desse modelo de negócio do Brasil foi bizarra foi muito fora isso bem antes da pandemia na pandemia com certeza potencializou mas isso foi bem antes no período de pandemia nós tivemos um crescimento aí de mais de 500% do nosso negócio você tem noção entendeu então já era grande né considerável pré pandemia e depois durante a pandemia 500% de incremento por quê porque aí o pessoal não saia de casa e jogava muito mais não podia frequentar os clubes jogavam online né e é uma oportunidade de você realmente encontrar com a galera né você tem só que está acostumado a jogar pô vamos vamos entrar em torneio assim assado e aí quando você entra numa liga maior você tem acesso a muito mais oportunidades né pra quem gosta exatamente e aí o que que acontece é a liga ela vem pra unir clubes independentes então o modelo B2B você tinha aí é uma opção de aplicativos aonde você criava o seu próprio clube só que o seu próprio clube às vezes seria interessante você conectá-lo a um outro próprio clube de outro proprietário de outro de outra região de outro estado de outro país que aí os seus jogadores estariam é é enfrentando jogadores desse outro clube então a liga vem pra juntar esse clube com esse com outro com outro com outro então hoje forma-se uma grande rede hoje a nossa cadeia atual estamos com aproximadamente quinhentos clubes quinhentos clubes no Brasil e no mundo e mais de setenta países então assim é o trabalho que a gente fez foi árduo a gente entrou com esse diferencial né pra mostrar pro mercado um profissionalismo um padrão um marketing agressivo legal organizado e eu acho que esse foi o grande diferencial que fez a Suprema se consolidar e ganhar mercado sem contar e aí talvez o Denão possa até comentar um pouco que as parcerias e agregações que a gente fez dentro da Suprema foram muito fortes então a gente trouxe lá atrás como eu disse Jacks Stars Cuiabá grandes clubes né que estavam em outra liga aí num segundo momento só pra só ter uma noção Stars é do sul sim Jacks é de Minas de Minas Cuiabá obviamente de Cuiabá ok a gente criou uma parada na Suprema quando eu falo a gente que a gente participou ativamente do processo todos os melhores clubes queriam estar na Suprema eles almejavam estar na Suprema olha que legal cresciam para estar na Suprema então esse foi o ambiente que foi promovido pra que a gente conseguisse que os clubes do ecossistema chegassem e tanto é que hoje é é tem mais de 500 clubes porque assim tipo se o cara não tá na Suprema tipo tá onde querido entendeu então jogou aonde querido só pra entender espogelo com quem né e como eu tava dizendo essa agregação que a gente fez Bocão foi muito forte entendeu a gente trouxe esses clubes lá atrás que eu mencionei aí posteriormente a gente fez uma parceria com a Premium aí entra o Denão que ele tinha né antigamente uma liga também que era 99 King depois virou a Suprema Premium que era uma liga secundária aí ele entra pra dentro da Suprema aí ele começa a entender um pouquinho é mais o mercado que é um fenômeno esse cara e desenvolve a DRX que é a administradora de clubes que é a DRX é poker né a DRX patrão e aí é a gente vem num crescimento muito forte muito forte e aí é a gente chega no momento que eu vejo assim que é o momento mais arriscado delicado e decisivo do nosso negócio e eu fiquei com muito medo desse momento porque porque eu tenho menos de 3 anos de poker então assim eu não venho do poker como a maioria dos meus sócios das pessoas envolvidas nesse mercado eu não estou inserido nesse mercado há 10 15 20 anos exatamente então assim é é um negócio que eu fui aprendendo muito e a escola também aqui foi boa porque porque eu me associei com os melhores do Brasil então era o melhor de Cuiabá o melhor do Sul melhor do Norte melhor do Nordeste melhor do Centro então assim cara era só camisa 10 então o nosso time é muito forte é composto por pessoas que são extremamente diferenciadas trabalhadoras competentes estrategistas são os galácticos né cara então é é os galácticos é isso isso me deu muito suporte para poder vamos dizer assim conduzir o grupo e obviamente com com essa união com esse trabalho de todos os clubes também são cara tem clube é que está desde o primeiro dia que a Suprema nasceu e o cara começou pequeno hoje é um monstro então você vê o crescimento o desenvolvimento pessoas que abraçam a oportunidade e vão para cima e fazem acontecer vão colher bons frutos entendeu não tem erro não tem erro se você trabalhar com amor com dedicação com responsabilidade obviamente trabalhar de maneira correta e foi persistente ali vestir a camisa mesmo não tiver tempo ruim você vai conseguir colher bons frutos com certeza olha posso dizer que eu tive a oportunidade de apresentar né um evento da Suprema chamei Fernando Pau inclusive foi foi o momento mais emocionante do evento todo lá com seu pai com toda certeza e o que eu sinto que eu tenho sou muito sensitivo gente sou uma pessoa sensitiva o que eu sinto pai bocão de algum é o pai é isso aí o que eu sinto é uma ambiência muito boa entendeu as pessoas todas é torce um pelos outros para que cresça para que a liga cresça que seja forte e isso vem muito eu acredito da transparência com que vocês tocam isso que reflete hoje no dia a dia né cara você entrou lá você jogou você ganhou na hora faz um pico uma velocidade absurda eu sei que tem muito dedo desse rapazinho aqui da tecnologia essas coisas todas mas é já vem de antes né vem desse começo todo a ambiência que é criado que você falou que o negócio é ele tem que ser bom para todo mundo isso que a gente prega isso que a gente constrói essa é a base o negócio tem que ser bom para todo mundo porque se ele é bom para mim e não é bom para ele daqui a pouco ele sai se ele é bom para ele e não é bom para mim daqui a pouco eu saio então tem que ser bom para todo mundo eu sinto sempre duas pessoas que são meus amigos e são da região e são meus concorrentes que é o Renan do interior poker tá com a gente ó há muito tempo o primeiro clube é o aceitar na liga aceitar na liga eu vou trazer ele aqui para a gente fazer uma e o ah o menino da bad beat o bruneira o bruneira da bad beat a gente é da mesma região da região de campinas o bruneira tá em americana o Renan tá em araras e eu tô em campinas a gente em nenhum momento quis matar um ao outro a gente pelo a gente disputa o mesmo território mas ele quer que eu cresça porque o negócio dele é bom se eu crescer eu quero que ele cresça porque o meu negócio melhora se ele crescer então a gente se ajuda estamos dentro da liga suprema muito respeito né pra crescer com sempre muito respeito quanto mais jogadores maior é o esporte exato cara é um ecossistema muito bem construído exatamente e aí o que que acontece Bocão esse momento decisivo que a gente fala aqui que eu mencionei é o momento aonde a gente observa que o modelo de negócio modelo B2B que deu tão certo no Brasil que é um modelo aonde toda a receita dessa operação é compartilhada de maneira dividida entre as partes então o aplicativo tem uma parte a liga tem outra parte o dono do clube tem outra parte o agente tem outra parte e muitas vezes o jogador tem outra parte que é um modelo que todo mundo tá ganhando a cadeia inteira tá ganhando por isso que ele foi tão cresceu de maneira tão rápida porque possibilita que todo mundo seja dono do negócio né com uma parte a gente vê que esse modelo é passa a ficar em risco em risco de a plataforma onde a gente tava alocado é virar a chave desse modelo pro modelo aonde os donos de clube os agentes e a própria liga deixam de existir e faça-se um relacionamento direto entre o aplicativo e o jogador final que é um outro modelo que é muito usual no mercado que é o B2C sim que aí é o modelo aonde opera é Poker Stars Party Poker Triple 8 é todos esses sites grandes sites de poker que já operam aí é no mundo inteiro então é por conta desse risco né a gente defender o modelo B2B que é o que a gente acredita pro nosso mercado que é da onde a gente veio a onde a gente se desenvolveu e a onde a gente quer continuar a gente lança a nossa própria plataforma então o principal motivo de lançar a própria plataforma foi pra proteger o modelo de negócio falar que a nossa própria plataforma nós não vamos deixar o modelo B2B extinguir nunca entendeu nós vamos garantir esse modelo é você conseguir um condomínio no terreno dos outros né exatamente tem que ter o seu né exatamente e poxa e foi um move histórico histórico é qual foi bom primeiro acompanhei né nos bastidores né pela nossa amizade né as noites em claro antecipação da data muitas né as correrias todas que tiveram mas sem contar as brigas internas mas tão grande o engajamento não só dos clubes como dos jogadores que foi o aplicativo mais baixado o sexto aplicativo mais baixado do mundo Fernando pode dar esses dados pra gente também foi top trendings no na apple store quarto do Brasil sexto do mundo que isso cara aplicativo suprema poker e foi uma migração que todo mundo fala né Fer o que vocês fizeram em poucos dias não é nessa hora tem que soltar aquela vinheta Brasil Brasil cara que é uma coisa nossa e é um negócio que deixa a gente muito orgulhoso na verdade assim eu 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 falo assim ó um negócio que me impressionou porque não tem como você prever um movimento desse exato não consegue saber vai dar certo vai dar errado esse risco essa adrenalina é um negócio pode morrer tudo um negócio assim surreal e eu acredito que eu acho que nunca comentei isso desde então porque o movimento foi recente de outubro pra novembro do ano passado e eu me impressiono eu lembro de um momento que marcou bastante que foi o que nós tivemos 100% de adesão no primeiro momento ali foi 100% todo mundo comprou a causa comprou a briga e ali mostra que pessoas estavam colocando em risco é faturamentos de três dígitos quatro dígitos semanal entendeu pra poder abraçar a causa então você vê ali que é a família é muito unida entendeu tipo a gente se abraçou e falou vamos brigar pra defender o nosso modelo de negócio e todo mundo se abraçou e tivemos 100% de adesão pra você ter noção na primeira semana que a gente fez a migração primeiros sete dias nós já atingimos 95% do faturamento que a gente tinha na plataforma anterior isso não existe no mundo entendeu é um case tecnológico de de muito sucesso noventa e cinco por cento na segunda semana cento e cinco ou seja meu negócio cresceu na segunda semana que é isso frente ao que eu tinha na plataforma anterior então assim cara e aí junto com esse pacote vamos dizer assim é que eu posso falar assim ó qual foi o principal motivo do moving foi a proteção do modelo sim só que aí vem uma série de outras é de outras vantagens que a gente ganha que o mercado ganha que os jogadores que os agentes que os clubes ganham que é a plataforma ser própria então assim é não sei se a gente tem tempo de não mas queria comentar um pouquinho a respeito de como que tá o app hoje entendeu você tem o tempo que você jogar necessário mas vamos lá faz conta que você é o CEO tá bom entendeu se joga falando um pouquinho do app o que que acontece o aplicativo hoje é nós temos um escritório na Malásia que é o escritório de desenvolvimento do aplicativo então a gente já desde de outubro que foi lançado até hoje nós já fizemos mais de 150 atualizações dentro da plataforma e as atualizações acontecem semanalmente nós temos uma atualização de servidor semanal que a gente vai melhorando e colocando dentro do aplicativo os feedbacks dos nossos clientes e parceiros então assim isso com uma velocidade com uma agilidade no mínimo 100 vezes maior do que da plataforma anterior esse é o primeiro ponto olha isso né essa liberdade né de ter acesso e melhorar exatamente e você poder atender porque uma coisa é você receber esse feedback que tá que precisa melhorar você manda o feedback e eles mandam tudo bem vamos melhorar no nosso tempo outra coisa é você recebe o feedback você manda o feedback e o cara fala assim uma semana tá pronto e aí você devolve em uma semana até resolver o seu problema é disso que estamos falando outra coisa que chamou muito atenção todos esses aplicativos quando entraram no Brasil não vai lembrar porque sofreu pra caramba eles apresentavam é inconsistências de servidor em alguns momentos de grande tráfico e tinha torneio por exemplo com 5 mil inscritos que simplesmente derrubava o torneio pum caiu o servidor já aconteceu com grandes sites sim 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 mas é muito pouco usual acontece com muito pouca frequência com Poker Star GG Poker e acontecia com uma frequência até que alta nesses aplicativos no momento que eles entraram porque eles nunca esperavam um tráfico tão grande então você botava ali 5 7 10 15 mil inscritos num torneio o servidor não aguentava deixa eu fazer uma pergunta só pra vocês dois vocês acreditam que isso olhando de fora pra dentro é que o pessoal subestima a capacidade do nosso mercado do Brasil eu acho que é falta de preparo técnico eu vou fazer vendi um aplicativo lá pro Brasil vai ter um torneio lá se prepara que vai vir uma galera não vai de boa que tá no Brasil então é que na verdade no começo nem era tão galera assim entendeu no começo a entrada desse pessoal no game ele foi crescendo e os investimentos na plataforma não foram na medida da mesma medida do crescimento das pessoas então chega uma hora que as pessoas tem muito mais pessoas do que tecnologia aí arrebenta o que a gente fez na Supremapoco a gente imprimiu muito mais tecnologia do que podia entrar de pessoas é isso que eu ia comentar por exemplo você pega o primeiro torneio a gente fez a migração de quinta pra sexta tá primeiro torneio do domingo nós já fizemos um milhão garantido com uns 4 mil inscritos pau pau neles entendeu e o servidor rodou liso então assim nós tínhamos uma preocupação grande porque não é só questão de investimento a gente colocou na frente up front tudo que era necessário pra garantir o servidor tipo ah servidor nós esperamos 4 mil pessoas no torneio do domingo libera pra vinte sim tipo era assim entendeu e deixa liberado pra vinte só que mesmo assim tem uma questão de código de programação e tudo mais que foge um pouquinho da parte financeira né que é é a preocupação que a gente tinha de instabilidade e graças a deus nós não tivemos problema nenhum com isso no app entendeu então cara foi foi muito melhor do que eu esperado essa é a verdade é tudo que você vai quando a gente fala de aplicativo de programação é um trabalho árduo né fudido e você você vai trocando o pneu do carro no meio da corrida né as coisas vão acontecendo e você vai melhorando é o que você falou teve mais de cento e cinquenta atualizações até agora no aplicativo que tem no mínimo mais umas duzentas na fila de espera aí exato é são mapeadas tem bastante do denão mas é cara o aplicativo é é é a grande sacada que a gente teve sabe tipo porque é a questão de segurança também puxando um um ponto aqui que é bastante polêmico né nesse mercado como que a gente consegue garantir a segurança dos usuários né contra collusion contra uso de softwares ilegais que é muito frequente aí no mercado online e tal então quando o aplicativo é nosso nós temos acesso a algumas informações que antes a gente não tinha que a gente consegue ser muito mais ágil na tomada de decisão entendeu consegue sacar rápido o negócio tem a central de monitoramento 24 horas que acompanha em tempo real as mesas e aí eu tenho acesso ao device do jogador ao ip a geolocalização eu tenho tudo entendeu ali no back-end né no painel de controle do aplicativo aonde eu consigo tomar as decisões em tempo real e já prevenir bloquear é fazer bloqueio de saldo estorno para quem foi lesado então tudo isso é nós ganhamos vamos dizer assim como diferencial frente a outra plataforma que a gente tinha que por ser terceirizada a gente acabava tendo acesso limitado entendeu e o tempo de resposta que você falou que é o principal hoje na questão de atendimento serviço pessoas né que a gente tá falando quer dizer o cara tá sentindo ali é lesado de alguma maneira o cara quer que poxa alguém me responde pelo amor de deus exatamente né então hoje vocês tem uma velocidade que o cara só aconteceu um negócio estranho uma parada estranha aqui já vai alguém lá olha e tal não tem tá certo ah não isso aqui rodou mas o cara tem um retorno né com toda certeza com toda certeza a gente tem que estar preparado para atender esse cara muito rapidamente antigamente o pessoal mandava carta e demorava dez dias para chegar no destino o pessoal achava rápido hoje o pessoal te manda um WhatsApp e não responde em dois minutos o cara fala pô o que tá acontecendo né então tipo assim a gente aplicou esse dinamismo por isso que a Supremel que é os números crescem né Fer de outubro para cá é queria que você falasse um pouquinho disso aí também e se esse já é nosso river se é aonde você aposta todas as fichas para esse ano de 2022 esse ano de 2022 né que nem o Denão falou de outubro para cá a gente tem o fim do ano que foi um momento vamos dizer assim de fim de pandemia né quase fim de pandemia onde o pessoal se programou para viajar para tirar férias para tirar uns dias para sair de casa né nesse final de ano agora então a gente tem um volume normal de queda nos aplicativos online em todos eles agora no final de ano e agora no começo do ano de janeiro retoma muito forte tá então por exemplo a semana passada a gente bateu o recorde de faturamento dentro da nossa plataforma então a semana passada foi a melhor semana de todos os tempos 3 a 9 desde outubro então assim os números estão extremamente tranquilos acima do esperado então a gente está acima daquilo que a gente imaginava nós estamos aí com mais de 500 mil usuários já dentro da plataforma de contas criadas tá a gente sabe que o universo do poker no Brasil a gente tem aí segundo as informações da CBTH mais de 7 milhões de adeptos ao poker de pessoas que tem conhecimento de como se joga poker tá no Brasil então assim frente a outros mercados internacionais nós somos um embrionário ainda tipo Estados Unidos é mais de 70 milhões de pessoas que sabem jogar poker então assim é nós temos um universo gigantesco do poker para crescer ainda então é faço até uma menção aqui ao federal ao elto pessoal do H2 CBTH que fizeram um trabalho assim fora da curva né de onde estava o poker no Brasil e de onde o poker está hoje e muito a gente deve todos nós do poker a esse esse pessoal que encabeçou e fez isso acontecer né correu atrás da legalização correu atrás cara isso é muito legal e muito nobre da sua parte né saber é porque a gente tem que honrar a história do esporte exatamente inclusive e todo mundo que é do poker que vem aqui cita eles inclusive eu convidei o federal e o elto federal está fora do Brasil e o elton não pode vir hoje é mas no próximo certamente próximo dia de gravação certamente estará aqui que já foi feito o convite ele já aceitou e vai vir aqui bater um papo com a gente também você já falou né mas eu ia perguntar né quantas pessoas hoje acessam o aplicativo você falou 500 mil pessoas né nós temos mais de 500 mil contas criadas dentro do aplicativo isso significa que a pessoa acessou e criou a conta sim aí nós temos em torno de 70 mil usuários ativos que realmente estão nas mesas jogando semanalmente né é e aí tem aquela pessoa que é cria a conta fica 15 dias sem jogar depois volta e tal por conta de um torneio de uma promoção e tudo mais então é esse giro mais ou menos que a gente tem só que o que que acontece a suprema aplicativo é um aplicativo de atuação mundial nós já estamos em mais de 70 países com o aplicativo olha que legal tá e o ano de 2022 igual o Denon perguntou é o ano de desenvolver o aplicativo suprema mundialmente falando porque a liga suprema já está inserida dentro do aplicativo a liga principal já está inserida que são as duas maiores ligas do Brasil hoje então o mercado brasileiro tá consolidado e nós temos aí em torno de 95% do share do mercado brasileiro já tá dentro do aplicativo suprema em torno disso então qual que é a nossa expectativa agora ir pro mundo e buscar outras ligas de poker outros profissionais que tenham redes de poker fortes e sólidas pra poder operar em conjunto no aplicativo suprema poker esse é o desafio da mesma maneira que no início se importou uma plataforma agora é a hora de exportar a sua plataforma de levar a sua plataforma lá e o o Fer a gente fala bastante sobre essa questão da de como foi esse processo de legalização do poker e você acredita que isso ainda ainda respinga como preconceito ao esporte tem 7 milhões de pessoas que jogam e tem 500 mil sendo que 500 mil que realmente está rodando no Brasil né você falou né do share todo do Brasil aqui e se existe na sua opinião um caminho pra que a gente dissemine mais o esporte pra que a gente possa atingir mais essas pessoas e até ó você falou você não era do poker você veio pro poker você é um cara inteligente já provou pra gente contou sua história aqui você é um cara empreendedor que você viu uma oportunidade foi pra cima e fez acontecer como é que a gente pode abrir isso pra outras pessoas que queiram também o que falta pras outras pessoas do mundo que estão por aqui né o que falta pras outras pessoas entrarem né nesse nesse jogo né isso tirando tudo que o poker oferece né o Denão ele tem uma analogia quando a gente trouxe a Carol Paipa a gente falou muito disso o Ricardo Bellino também sobre a questão da vida o jogo o mercado o negócio quer dizer é um esporte magnífico da mente assim né na sua opinião o que que falta pra gente explodir mais ainda assim o poker aqui dentro do Brasil uma coisa que eu observo Bocão é assim é o poker precisa atrair novos empreendedores hoje vamos dizer o profissional ali que tem uma reserva financeira que tem é apetite por investir por criar um novo negócio por abrir um novo negócio às vezes ele vai pegar por exemplo e vai sei lá ó vou abrir uma padaria uma loja no shopping supermercado vou abrir uma loja no shopping então você tem bastante empresários hoje no Brasil são pequenos médios empresários que seguem essa linha como diversificação de investimento como é vou é sair do é por exemplo de de trabalhar em uma empresa e vou abrir o meu próprio negócio então a gente vê isso com frequência no Brasil tá um volume muito grande de novas empresas sendo abertas no Brasil em diversos segmentos eu vejo que pro poker dar uma avançada ele tem que se enquadrar ali como uma opção de negócio hoje no Brasil uma holding é não é uma opção de negócio em vez de você abrir uma padaria você abre um clube de poker em vez de você abrir uma loja de uma franquia sei lá do boticário você abre uma franquia do marx é isso alguma coisa do tipo eu sou um cara que fez isso no interior de São Alim Campinas ali durante um tempo e Fê você acha que essa legalização essa legalização assim na 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 essa documentação de regulamentação mesmo vai vai possibilitar isso daí as pessoas hoje falam assim poxa mas eu não sei o poker é meio obscuro tal não não tem o o domínio o conhecimento total do que é o poker hoje mas você acha que essa lei dos jogos pode beneficiar isso com certeza na verdade assim isso mudou muito de um tempo pra cá então aquilo que era realmente um preconceito forte mesmo que jogar poker é coisa de viciado coisa de vagabundo coisa que vai perder carro fazenda casa o caramba quatro você ouvia muito falar isso já mudou bastante então a gente já sabe hoje né muitas pessoas têm essa informação que o poker é comprovadamente um esporte de habilidade tá dentro do ministério dos esportes com outros jogos da mente como xadrez gamão e afins então isso foi algo que que nem eu mencionei que o grupo H2 na liderança ali do federal conseguiu fazer muito bem né de um tempo pra cá e é essa questão da legalização dos jogos agora ela não interfere no poker porque o poker ele não está inserido dentro dos jogos de azar então tem né recentemente discussões já bastante calorosas e avançadas de abracaceno né de sair a tão esperada lei dos jogos de azar no Brasil só que o poker não está inserido ali o poker está inserido no âmbito dos jogos de habilidade então hoje o poker já é legalizado no Brasil já tem um tempo tá e a gente está aguardando a regulamentação dele o que que é a regulamentação dele é qual é a receita né qual é o padrão que eu devo seguir pra abrir um negócio de poker porque hoje não é ilegal você operar o poker mas você tem diversas maneiras de trabalhar com isso é o negócio de abrir um restaurante exato a segurança sanitária pra ver a cozinha pra ver isso porque é regulamentado porque é regulamentado porque aí você pode operar como uma empresa de eventos esportivos que faz eventos de poker você pode operar como uma empresa de tecnologia que está inserida no pro poker online você pode operar como uma como um clube de poker mesmo uma associação então tem algumas maneiras então a regulamentação quando ela vem ela vem com a cartilha já específica pra esse segmento então isso vai ajudar muito ao meu ver entendeu importante que ele falou que assim quando quando você aprova a lei dos jogos na cabeça do leigo ele tem a sensação que tá tudo aprovado porque ele não sabe que o poker já pode fazer então ele fala pô nós estamos na maior casa de poker da América Latina aqui em São Paulo na Avenida Sumaré com as portas abertas portas abertas pra quem quiser vir conhecer aliás se você é nunca foi venha nessa vem aqui pra você ver o tamanho disso aqui como é bonito o lugar como é gostoso o ambiente e como esse esse esporte é bacana que envolve tantas pessoas entendeu eu falo sempre a minha esposa joga a esposa joga sempre jogou sabe eu tenho total segurança de levar ela deixa ela lá depois eu vou buscar e tal beleza eu joguei durante um bom tempo depois eu decidi dormir entendeu entre passar a noite jogando e dormir eu decidi dormir mas tudo bem por isso que eu tô desse tamanho mas faltou um pouquinho de talento também faltou um pouquinho de talento mas quando você me ensinou eu desci ganhei lá porque eu honrei o negócio mas que legal né mas o indo pro nosso river nosso river senhor Fernando Almeida estamos aí né quem não quer quem não quer seguir o caminho do rapaz desse né de tapetininga para o mundo de tapetininga para o mundo senhor pelo amor de Deus andava descalço um pezinho cheio de barra ali limpou já acho que não acho que nunca botou o pé no chão andava carpete carpete no máximo sítio do menino é carpetado sítio é carpetado querido qual que é a dica como empreendedor como líder de um movimento né que você que você pode deixar aqui como como ensinamento como dica no nosso river aqui do river cast eu queria fazer uma outra coisa dá um spoilerzinho para a galera aí fala alguma coisa que vai acontecer no aplicativo opa atenção spoiler vamos lá uma uma funcionalidade que nós estamos trabalhando no aplicativo né já para 2022 é poder fazer a conexão entre jogadores brasileiros né a nossa rede atual com outras redes ao redor do mundo então isso é um diferencial que é nós estamos trabalhando arduamente para poder lançar ainda esse ano essa conexão entre redes tá e poder ter hoje todo o nosso negócio conectado a outros grandes negócios ao redor do mundo para a gente poder ter é um volume e um tráfego muito maior e muito mais opção de jogo também para todos os clientes só uma curiosidade para vocês dois aqui a gente vai falar do pôquer do brasil a gente vai falar do pôquer dos estados unidos que é monstro como é que é o pôquer aqui na américa latina forte também pesado colômbia chile paraguai uruguai você tem aí é uma atuação latino-americana bem interessante até a américa central méxico você vê ali nós temos o wordfusion que é um clube do méxico que é muito forte é um dos top 10 clubes da suprema hoje então você tem o braço americano aqui é bem interessante nós temos o wordfusion temos latam né que é basicamente clubes da américa latina exatamente falando da sua plataforma eu gosto sempre de trazer que eu imagino pra ser dúvida das pessoas que estão nos ouvindo aqui é primeira coisa falou muito do aplicativo onde é que eu encontro esse aplicativo? apple store google store e versão pra pc no supremapoker.net supremapoker.net isso legal e eu só jogo se for a dinheiro se eu quiser aprender jogar brincar não você joga gratuitamente com as fichas que você já recebe ao baixar o aplicativo e aí você pode brincar ali né é sem sem dinheiro real você faz o a brincadeira ali treina testa é vê as funcionalidades do aplicativo e quando achar que está pronto você busca um dos clubes afiliados da suprema ou da principal né atualmente são as duas ligas que operam dentro da nossa plataforma e a gente tem como eu disse aí mais de 500 clubes né a disposição muitos a maioria deles aqui do Brasil pra poder atender você e você fazer então essa atuação em dinheiro real diretamente com os clubes quanto de dinheiro real pra começar assim? nós temos a mesa a menor mesa do nosso aplicativo hoje ela é ponto dez centavos ponto vinte centavos os blinds então você tem small blind no ponto dez e big blind no ponto vinte de um real e tornei exatamente e aí você tem torneios que vão desde free roll né que você não paga nada pra se registrar você pode registrar de maneira gratuita aí tem torneio de cinco reais três reais dois reais e torneios milionários aos domingos por exemplo que tem um milhão suprema todo domingo que varia os bainhos de cento e noventa e nove duzentos e noventa e nove duzentos depende do do evento do domingo que tá acontecendo a gente tem uma variedade de pelo menos aí uns oitenta torneios diários distintos cara acredito assim de uma maneira organizada nenhum esporte você vai praticar hoje em dia é é gratuito né não é gratuito né como como você tá falando aqui agora que a gente consegue entrar no aplicativo suprema e se divertir e brincar e desafiar as pessoas e tal isso é muito bacana e também poxa se a pessoa tem você tem uma reserva pro seu lazer o cara pode entrar ali no lazer entrar ali num torneio de cem reais e meu ó poxa e o poker é muito isso quanto é uma premiação dessa de um milhão primeiro prêmio quanto que dá primeiro prêmio poxa cento e cinquenta mil aproximadamente cento e setenta fora os que o né sentadinho em casa sentadinho em casa que maravilha gente é isso fer fantástico muito obrigado pela sua presença já vou encerrando aqui tá bocão é você é um cara que a gente queria muito aqui escutar a sua história eu particularmente já sabia a gente já conversou muito sobre isso mas falar pras pessoas que estão assistindo a gente falar pras pessoas que estão ouvindo a gente nas plataformas que é uma história incrível eu sou orgulhoso de ser um cara que tô do seu lado sou seu sócio eu tenho orgulho de chamar de meu irmão meu amigo muito obrigado irmão legal e que bacana você ver a história acontecendo você ver um aplicativo forte e você quer conhecer as pessoas que estão por trás desse aplicativo são pessoas reais que são empresários sérios transparente e o negócio acontecendo parabéns é isso aí fantástico obrigado por ter vindo isso aí pessoal queria agradecer aqui né a oportunidade de participar hoje com vocês obrigado bocão obrigado denão parabéns a toda a equipe que tá aqui queria parabenizar aqui o lulinha e o rafa pelo trabalho do Max fantástico trabalho que estão fazendo aqui no Max tô aqui hoje tá a coisa mais linda do mundo parabéns pra vocês agradecer todos os sócios da Suprema né por vestirem a camisa do grupo e fazer com que a gente chegasse aonde a gente chegou e caminhar daqui pra frente minha família minha esposa Paula e é isso aí valeu bacana demais senhoras e senhores Rivercast perdão o meio da gente parabéns valeu valeu obrigado Música Música Música